Oi Gabináticas e Gabináticos, tudo bom? Hoje eu vim mostrar as minhas comprinhas de unicórnio que eu comprei nesse feriado de 7 de setembro E também junto com algumas comprinhas eu vou mostrar algumas coisinhas que eu ganhei também nessa semana Então vamos lá! Já começando com esse unicórnio lindo que eu ganhei da Laços de Fita Olha que fofinho, gente! Me apaixonei! E ele tem esse coraçãozinho roxo, muito fofo! E também, gente, junto com o unicórnio eu também ganhei esse pijama lindo Olha que fofo! Ele tá meio amassadinho porque eu já usei mesmo Olha que fofo! É de unicórnio! Gente, a Laços de Fita tem Instagram, vai estar aqui na tela pra vocês poderem ver E tem várias lojas pela região de Campinas Gente, e olha o shortinho que fofo! É todo listradinho Muito fofo mesmo! E também eu ganhei esse broche da minha dentista Doutora Andréia Gente, é muito fofo! E agora vamos para as comprinhas Eu comprei esse cofre de unicórnio Olha que é um cofre Só que eu não comprei só pra guardar moedas Eu também comprei pra poder deixar de decoração no meu quarto, né? Ele é cheio de glitter Muito fofinho Também essa toca de unicórnio Na Forever Vai estragar tudo no meu cabelo, mas... né? É toca de banho, tá gente? Olha que fofinho E também essa toalha linda Essa toalha linda de unicórnio Eu vou abrir ela direitinho pra vocês verem Da Agnes Olha aqui, gente, tá me tampando Muito fofo Eita E também esse roupão Na mesma loja da toalha Esse roupão Também do meu malvado favoritos Cheio de unicórniozinhos Olha que fofura Agora vamos abrir aqui Aqui, gente Olha que fofo Tem um bolsinho aqui Tá cheio de unicórnio E tem algumas carinhas da Agnes E alguns arco-íris Vou colocar ele agora Ai Aí Pronta pra tomar banho Esse daqui eu ganhei Da loja do meu baby É de unicórnio É muito fofo E eu já usei Por isso que ele tá sujo Tem o chifrinho dourado E as florzinhas Tá sujo porque eu usei hoje Muito fofo Gente Tem essa fronha De unicórnio também Aqui, olha Tem a fotinha dela aqui Eu vou abrir aqui Tá escrito love Tem o arco-íris E tem o unicórnio atrás Aí dá pra usar de dois jeitos Assim Ou Assim Agora é o lençol Só que junto com esse lençol Vem outra fone Vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou abrir o zíper Aí Só me abrir Tá cheio de papel aqui atrás Aqui a outra fronha Igualzinha Dos dois lados tem o unicórnio O outro tem o love Gente Minha mãe comprou outra fronha Porque minha cama É maior do que solteiro Então precisa de dois travesseiros Aqui, gente Esse outro lençol De elástico Pra colocar por baixo E esse de unicórnio Tá dobrado, gente Porque não cabe Não dá pra mostrar Não dá pra mostrar tudo Dobra ele, filha Pra cima Pra mostrar o arco-íris Aqui Tá Aqui, gente Tem um unicórnio Meio que pulando Em cima do arco-íris Muito fofinho Aqui Aqui, agora Também tem esse edredom Que eu vou abrir aqui pra vocês Olha, gente Que fofo E ele você pode usar De duas maneiras No rosinha Ou No unicórnio Olha esse laço Que lindo Todo arco-íris É da Embaraço Se você ainda não me segue No Instagram Já vai me seguindo Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo E já vou avisando Vai rolar sorteio Então fique bem ligadinho Desse colar lindo De unicórnio Aqui Olha que fofo Foi uma das lembrancinhas Do meu aniversário Então fique ligadinho Que vai rolar sorteio Vai ter a foto oficial Lá no meu Instagram Com as regras e tudo Então segue lá E fica ligadinho Ele é igualzinho O meu Só que ele vai ainda Embulhadinho Olha É dois E ainda vai embrulhadinho Igual as minhas convidadas Ganharam Essa caixinha É muito fofa Ah E fique ligadinho Gente No sorteio Que vai rolar no meu Instagram E muitas De vocês Estão pedindo Para eu poder fazer O vídeo Todas as minhas Coisas de unicórnio Eu tenho muitas Coisas de unicórnio Então vocês vão gostar Bastante do vídeo E se você quer Que eu faça esse vídeo Deixa muito like Muito like mesmo Chuva de like E comente muito Nos comentários Tá bom? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui embaixo Tchau, tchau Rolou uma baguncinha aqui Mas tudo bem